Palmeiras, o campeão dos campeões, ai manso, desculpe a nojeira, e roink roink manso, vamos lá, analisar mais um episódio do nosso pós-mão-sama, e vamos lá manso, porque esse anime, ai, ta me dizendo mal tanto mano, essa temporada foi tão fraquinha, que eu tive que apelar manso, pra ver uma continuação, sem ter visto a primeira temporada, só porque né manso, a coisa ta braba, tomara que de janeiro esteja melhor manso, só vem, não me abandonem, eu amo vocês, e palmeiras, desculpa manso, foi muita água com gás, desculpa, seus lindos e maravilhosos, só venham comigo analisar mais um episódio do nosso porcão, bora lá, porque eles vão lá visitar o convento, onde as outras ex-mas morreram queimadas, mansos, Ah, é um anime de reencarnação muito pesado, porque o protagonista não tem superpoderes, ele é indefeso, ele é um porco no sentido literal da palavra, né mansos, Tanto é que quando elas vão andando, encontram com um aventureiro com duas adagas, já puxa duas adagas mágicas, acompanhando com um lobão, e os caras já gelam, que achando que esse vai dar mal, E o cara lança uma magia de lâmina de fogo, só que não era pra eles, era pra aquele animal esquisito que tava seguindo eles, e ele mata sem misericórdia, sem misericórdia nenhuma, Toma, o bichinho, foi pro saco, só que a ex-manjá da cidade, fala que ele é gente boa, e que podem sim confiar nele, afinal de contas, ele é de confiança, Aí o porcão é claro, sempre desconfiado, né mansos, não quer que ela se abra tão, tão, como direi, tão facilmente pro cara, afinal de contas, Se você é uma pessoa caçada de forma preconceituosa, né mansos, é uma péssima ideia, o senhor Natu, ele é o Natu que não vai evoluir pro chatu, e vamos lá mansos, Porque o cara já briga com ela, porque ela tá usando um lenço azul, com a nossa querida amiga, né mansos, Porque ela tinha que usar um lenço cor de pele, pra esconder a colher, ele obriga ela a pôr um outro lenço, Ah rapaz, o cara já não marcou uns pontos com a gente, e concorda elas fazerem a visita, pra prestar todas as condolências, E até mostra uma fonte de águas, né mansos, pra ela lavar o porcão Sama, o cara realmente mostra ser muito respeitador até esse ponto, E o porcão do Runk Runk Sama, adorou o banhozinho, né mansos, e depois de tudo ela vai pra taverna, O porcão começa a fazer umas análises sociais antes disso, dela, do carinha que tá lá observando, da esma, E mans, essa Nermen, além de ter um teor muito indecente, vai abordar um tema meio pesado, E o cara quer acompanhar a Jéssica, até a capital, sendo seu condutor, até a menina da taverna conhece ela, O cara é conhecido por ser um caçador, e promete uma entrega de carne pra dona da taverna, mansos, O cara é o fornecedor dela, é mansos, a vida de aventureira é essa, é caçar e vender caças, E foi ele que recuperou o colar da esma, dos caçadores, Porque a esma era uma pessoa super querida na cidade, a dona daquele colar, E ele quis vingá-la, porque ele amava mansos, nossa, Só que o cara, né mansos, ah, eu não sei, das páginas de dia, eu não queria analisar isso, Mansos, ele leva a Jéssica bêbada pra uma cabana mansos, E tranca o porcão samar lá de fora, e parece, mansos, Que ele apocou, chamem a Olivia Benson, temos um caso, Temos um caso, mano, só referências pra quem tem TV a cabo, só vamos, mansos, Porque ela, a outra ex, mano, até bebe, mano, um pouquinho da cerveja que o cara lavou na taverna, Ela é doidinha no cara e chama o porcão senpai pra conversar à noite, Depois que ele já recuperou a amiga, de que ela ama o cara e não quer que ele vire o acompanhante dela, Descubrisa até o nome do acompanhante, que essas esmas precisam, O chambirone dela, Aí ela chora, se declara, e cara, que pesado, uma menina de 13 anos, apaixonada, É muito pesado, né, mansos, embora, né, seja algo extremamente criticado, No contexto até ficou fofo na cena, mas aí é muito errado, mansos, não dá, não dá, Não tem como, mansos, uma analogia lolly com ser positiva, E é isso, mansos, eles conversam sobre a realidade que, pro maísmo chegar à capital, Ela tem que atender ao rito de levar um chambirone, Inclusive vemos que esse cara, esse caçador, não é qualquer cara, O cara tem umas adagazonas de fogo, ele é um assassino de caçadores de esmas, O cara é muito sinistro, e tá sendo só gentil com a Jéssica, Desculpe se eu verem um peirinho aí, mansos, Hoje o vídeo é pra porcos, é pra, cês sabem o esquema, E ela quer que o cara conte, ela quer que o porcão Samar, Conte a identidade dela pro Natu, Pra ele desistir da ideia de ser o chambirone dela, Porque ela ama e não quer que ele parta na viagem, Ele até revela no dia seguinte, ela pode até fazer uma conexão telepática lá, Miss Marvel, pra transmitir os pensamentos, E o cara fica todo chocado de que o porcão seja de fato uma pessoa, E não um porco propriamente dito, E ele propõe pra eles acompanharem até a capital, Só que aí, né, mansos, já tomamos um baita sapoiler, Na abertura que esse anime vai virar uma jornada com várias esmas pra capital, Não sabemos o que vai virar, Se o porcão vai se dar bem, Se ele vai continuar como um porco, Se teremos uma porcalhada no porquim, Com o porquinho, se é que vocês me entenderam, São safadinhos, E é isso, mansos, deixa o like, se inscreve, Liga aí a Xixinim, O Xixinim maravilhoso das notificações, Votem para mais, se quiserem, meus maravilhosos, E falou e valeu!